A Paz do Senhor Jesus Ou que está pensando em usar Você que está se deparando com as ofertas que o mundo faz Às vezes na roda de amigos que você tem Você se depara com a maconha, com a cocaína Com outros tipos de drogas também Talvez você já esteja sendo tentado a usar essas drogas Gostaria de dizer para você que Que você não faça isso, sabe? Não use drogas Eu vou estar lendo aqui Gênesis O capítulo 1 e o versículo 26 Que diz assim E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Repetindo Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Diz assim E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Deus, ele criou o ser humano, né? Tem todo aquele processo de que Depois que o primeiro homem foi criado A criança ela nasce No ventre da mãe Mas antes disso o primeiro homem Ele não surgiu do nada Não surgiu do macaco Deus o criou A sua semelhança E assim De contínuo Veio outros seres humanos, né? O primeiro homem se relacionou com a primeira mulher E aí Ela deu a luz, né? Ao seu filho E aí Daí continuou Se proliferar a raça humana dessa maneira, né? Do nascimento de bebês Mas Deus criou o homem O primeiro homem A sua imagem e semelhança Né? Então nós, os seres humanos Nós somos imagem e semelhança de Deus E Deus não quer nos ver destruídos Viciados Independentes de químico Não Ele quer que nós sejamos saudáveis Quem quer destruição do ser humano É o diabo Ele vivia no céu Ele tinha ali a sua Sua posição no céu Ele era santo Ele era um querubim ungido Tinha um cargo ali no céu Sabe? E Satanás, ele foi Um querubim mal Satanás foi um querubim mal Por quê? Ele ali na sua posição Né? Ele Em vez de usar É O que ele recebeu de Deus Para louvar a Deus Ser grato A posição que ele recebeu de Deus Não Ele foi Sabe? Pensando assim Nossa, olha o que eu tenho Isso lá no céu Olha o que eu tenho Satanás, eu digo diabo Né? Olha o que eu tenho Olha a minha Olha a minha pompa Nossa, olha aí Eu posso, né? Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou tramar algo aqui Eu vou Vou tomar o lugar de Deus Né? Eu vou Eu vou Espera aí Eu vou 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 Satanás, ele se Ensoberbeceu Foi além da conta Ele não poderia pensar assim E ele não só pensou Ele agiu Ele enganou a terça parte dos anjos do céu Isso no céu Para quê? Para se rebelar contra Deus Para tomar o lugar de Deus Para ser mais do que Deus E Deus, como ele é onipotente Tem toda a força e poder Não aceitou isso E com esse poder que ele tem Lançou o diabo do céu para a terra Desde então o diabo começou uma guerra contra Deus Depois que Deus criou o homem Satanás quis destruir o homem Para atingir a Deus Atingindo a criação Ele atingia Atingiria o criador Então, tudo que você vê aí que é destrutivo Vem de Vem do próprio diabo Entendeu? Não tira a culpa Que o ser humano tem Não tira aí o A porcentagem de culpa que o ser humano tem Por coisas ruins que acontecem Porque ele tem realmente culpa Mas o pecado entrou no mundo Porque Satanás tentou A Eva Que foi a primeira mulher Ele tentou a Eva Ele jogou dúvida ali No coração da Eva Ele enganou a Eva E depois disso Ela caiu no pecado Ela fez o que Deus não permitia Ela caiu Então ela caindo Ela também foi A Eva já enganada Já tinha desobedecido a Deus Por causa do diabo Que entrou em uma serpente E usou esse corpo da serpente Para enganar a mulher Então depois que ela foi enganada Que ela desobedeceu a Deus Que ela comeu o fruto proibido Ela foi e também É Tentou Adão O homem E o homem caiu Aí veio o pecado A desobediência a Deus Quer dizer Começou ali na tentação O diabo Veio do diabo Quer dizer Drogas Bebidas Maconha Crack Cocaína LSD Extase Lança perfume Heroína E todo esse tipo de químico Todo esse tipo de drogas Que Que está aí no mundo Com certeza Com certeza O homem criou O homem foi lá Fez experimentos Fez experiência Misturou isso com aquilo Mas com certeza O diabo Tem aí A sua porcentagem De culpa De envolvimento O diabo trabalhou Aí também Pra que? Pra atingir O homem Pra atingir assim A Deus Entendeu? Então por trás de tudo Isso está o diabo Eu cheguei A usar muitas drogas Eu não vou falar Pra você Olha Que eu não Tive prazer Nenhum com as drogas Porque eu tive Tive prazer Nos seis tipos De drogas Que eu usei Porque dá prazer Você sente prazer No uso das drogas Só que é passageiro É momentâneo E com o prazer Vem também As consequências Vem também As consequências Eu gostaria De alertar você Falar pra você Que já usa Ou pra você Que quer usar Sabe Você que já usa Sai disso Você que quer usar Nem pense Desvia desse caminho Porque é o seguinte As consequências Vem pra destruir O que vai acontecer Com você Você vai perder peso Você vai ficar Mais magro Seu rosto Vai ficar Semelhante A um esqueleto De tanto De tanto Que a droga Vai acabar com você Especialmente O crack Vai corroer O seu organismo Cocaína Vai comer A carne Assim por dentro Como aconteceu Com o meu Nariz direito Acontece É uma química Muito forte Não é pra ser Inalada pelo nariz O que vai acontecer Sua mente Vai ficar perturbada Entendeu Sua memória Fraca Você vai esquecer Das coisas Seu pulmão Também vai ser Atingido Pelas drogas Entendeu Perigoso De você Ficar uma pessoa Assim Com problemas mentais Perigoso demais Entendeu Porque afeta o cérebro Fortemente Perigoso Precisar mesmo De tratamento Pra poder Melhorar Perigoso Se viciar Perigoso Demais Esse mundo Perigoso Ter uma overdose Entendeu Muito perigoso Perigoso Pegar AIDS Com uso de seringas No coletivo Uma pessoa usa Outra usa em seguida E perigoso Pegar AIDS Muito perigoso Sabe Droga Não é pra ninguém É pra destruir O diabo Veio pra matar Roubar e destruir Entendeu Então ele Vendo o homem Destruído Pelas drogas Ele se alegra Porque ele está Naquela batalha Contra Deus Desde o início Que ele não conseguiu nada Lá no céu Foi expulso Então ele odeia Deus Como Deus criou o homem Ele quer atingir o homem E através disso Atingir a Deus Mas Deus Não deixa o homem Assim A merced do diabo A merced dos ataques O homem tão frágil Que ele é enganado Sempre Que ele é destruído Sempre Que todas as tentações Ele cai Não Deus não deixa Por que? Porque Jesus Cristo Ele Ele veio ao mundo E ele morreu Por nossos pecados Ele morreu Por nossos pecados Quer dizer Se o ser humano Acredita em Deus Crê no Filho de Deus Que é Jesus Cristo Que ele morreu Por seus pecados E aceita essa verdade E crê em Deus Seus pecados São perdoados Acontece algo Sobrenatural Pecados perdoados Você não tem mais dívida E aquela fraqueza Aquela natureza sua Que opinava E era tão fraca Que caia Pendia sempre Para o lado do pecado E você não conseguia vencer Não conseguia Não conseguia ali Ter uma saída Do mundo de pecado Daquele ciclo vicioso Aquela natureza Que por si Era pecadora Ela deixa de existir Você passa a ter Uma natureza nova Você passa a ter A nova Ser nova criatura Em Cristo Jesus O Espírito Santo Trabalha Para que você Seja assim Então você não é mais Dependente Do pecado Você não é preso Pelo pecado Você não O vício das drogas Perde na sua vida Entendeu Você não vai mais Querer fumar maconha Cheirar cocaína Tomar um doce Uma balinha Não vai querer baforar O lança perfume Não porque Jesus Ele te liberta Disso tudo Basta você se apegar A Deus Entendeu E tomar muito cuidado Mesmo com droga Outras coisas Que podem acontecer Seu desempenho Na escola No trabalho Vai baixar Vai cair É um mundo paralelo Entendeu Você vai começar A se excluir Da família Das pessoas que não usam Você vai achar eles careta Você vai começar A se esconder Vai ter problemas Com a polícia Pode se envolver No tráfico Entendeu Pode aí Pelo vício Começar a dever Drogas Porque é assim Por mais que você fale Eu tenho controle Eu paro quando eu quero E não Droga vicia Quando você vê Você já está no fundo Do poço Quando você vê Você já está vendendo As coisas da sua casa Fazendo dívidas Com tráfico E é perigoso Você morrer Eles matarem Porque no tráfico Quem deve Não paga Morre Então é muito perigoso Então traz toda uma série De consequências De doenças Entendeu Atinge sua autoestima Acaba com você Com seus estudos Com seu trabalho Seu desempenho E você vira uma pessoa Realmente Sabe Um lixo humano Para falar a verdade Por causa da droga A maioria das pessoas Começa porque Ah que legal Que curtição Na balada Que da hora Muito louco É E faz bem E eu vi Por aí Que eu li Que não tem problema É medicinal Tudo uma furada Tudo uma furada Tudo que é prejudicial Tudo que prejudica Tudo que a Bíblia condena É pecado Leva a morte Leva a condenação Eterna Um inferno E vamos usar a inteligência Tudo que destrói o corpo Não é bom Bom é o que? Um esporte Boa alimentação Entendeu? Bom é cuidar do seu corpo Da sua mente Não estragar E ao cristão Porque eu tenho Recebido assim Algumas Algumas Vem a mim Algumas coisas Algumas histórias De cristãos Que De repente Optam a Fumar Um baseado Ou usar Outros tipos de drogas Olha o que diz a Bíblia Para o cristão Em 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 19 Ou não sabeis Que o vosso corpo É templo do Espírito Santo Que habita em vós Proveniente de Deus E que não sois de vós mesmos Repetindo 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 19 Ou não sabeis Que o vosso corpo É o templo do Espírito Santo Que habita em vós Proveniente de Deus E que não sois de vós mesmos Entendeu? E ainda A Bíblia diz Que aquele que destruiu O corpo Deus o destruirá Entendeu? As drogas Ela destrói O organismo Do ser humano E você É que tem ali Todo o controle Você que Que tem o controle Do que vai vir A sua boca Ao seu nariz Se você Aceita isso Você está Se destruindo Se destruindo Entendeu? Por isso que eu já digo Não entre É Refreie esses pensamentos Essas tentações Fuja Não opte por continuar Neste mundo Saia Se você precisa de ajuda Saiba que Deus O Evangelho A palavra A Bíblia O poder de Deus Liberta como fez Na minha vida Entendeu? Se você não tem ajuda Da família Se você não tem ajuda De amigos Saiba que o Evangelho Jesus Cristo Ele veio Para salvar o pecador E destruir Toda a corrente De Satanás Toda a cadeia De Satanás Todo tipo de engano Que o diabo consegue Sabe? Aprisionar Almas As pessoas E lançar No fundo do poço Jesus veio Para exterminar isso Seja bebidas Drogas Seja o que for Você crê em Deus No poder de Deus Ele concede Para você O perdão Dos seus pecados E destrói Toda essa sujeira Em que você vive Tudo Tudo pode ser O que for Você pode Pensa Não é impossível Nem a clínica fez Nem a família Nem remédios Jesus Deus Deus é Deus Ele é dono da vida Entendeu? Se você ler a Bíblia Você vai ver Que Jesus Ele ressuscitou morto Se ele pode dar a vida De volta A quem já morreu O que ele não pode fazer Por você Que depende de química Ele pode simplesmente Anular A química No seu sangue Anular simplesmente Isso na sua mente Que fica perturbando Matutando Preciso de química Preciso de maconha Preciso de drogas Preciso de cocaína Preciso de um êxito Preciso Preciso Ele anula Porque foi assim O poder de Deus Arranca isso da mente E do coração E até do organismo Porque Deus tem poder Esse é o evangelho Essa é a Bíblia Essa é a verdade Então é isso que eu digo Ao cristão Seu corpo é templo Do Espírito Santo Você De maneira alguma Sabe Por conhecer a verdade De maneira alguma Deve ceder Essas tentações De maneira nenhuma Deve experimentar De maneira nenhuma Deve deixar O mundo Dos valores do mundo O diabo Te enganar Com que Ah É medicinal Ah vai fazer bem É um tratamento Mentira do diabo Toma muito cuidado Nunca chegue perto Dessas coisas É um abismo Só Jesus Pode tirar a pessoa Desse abismo Quem já se encontra Então não confia Na carne Não confia Nessas amizades Que já estão Com esse tipo de vício Com esse tipo de uso Dessas drogas Sai do meio Desse povo Que Deus tem O melhor Para você Entendeu Você que ainda Não é cristão Você que está Vendo agora Ouvindo Essa mensagem É agora E que você Que é acostumado Com o estímulo De drogas Você que pensa Em usar Você que não acha Mal nenhum Você que Está com dificuldade De sair deste mundo Saiba que Não é a vontade De Deus Para a sua vida As drogas Ele criou você A imagem A semelhança Dele Você aceitando A Jesus Você passa a ser O templo Do Espírito Santo Porque ele vai Morar em você Deus tem Uma obra Na tua vida Te salvar Te libertar E quer morar Dentro do seu Coração Do seu corpo Espírito Santo De Deus Nenhuma química Correndo pelo teu Sangue E olha O diabo Ele é astuto Entendeu O diabo Ele aproveita Que a sua mente Não está Totalmente No seu controle Mas está Na A mercê Das drogas E ele trabalha Na sua mente Livremente Entendeu É como uma brecha Como se fosse Uma entrada Uma porta aberta Para Satanás Vir Mexer Na tua mente Fazer o que ele quiser Através do uso Das drogas Traz Espiritualmente Traz Perturbação Traz Visão De vultos Ouve-se Coisas Entendeu Todas Todas Essas desgraças Mas Jesus Veio para libertar O ser humano Jesus veio Para dar vida E vida com abundância Diz a Bíblia Seu filho libertar Verdadeiramente Sereis livres Opte por liberdade Opte por vida A vida pode ser Desfrutada De maneiras Boas E saudáveis Inúmeras maneiras Boas E saudáveis Estudo Trabalho É divertimento Entendeu Família Passeio E muitas outras coisas Servir ao Senhor Jesus E morar no céu Quando chegar o tempo certo E não uma furada dessa Amém Espero que você guarde essa mensagem Que Deus te abençoe Em nome de Jesus E não te abençoe Que Deus te abençoe Em nome de Jesus E não te abençoe E não te abençoe E não te abençoe